E aí galera do meu canal é Anderson Carlos, eu estou aqui no Roblox na fase que eu tinha feito, e vamos interpretar esse parkour que imenso né, olha o tamanho desse parkour, parkour gigante, vamos lá gente, é um jogo bem difícil né, ai calma ai, já passa no canal do Acelera no Play que era o Hugo Inseção, ele mandou o nome do canal dele, até quase, até quase, então já se passa lá, fala que você veio pelo Anderson, só vai caindo lá embaixo, beleza, e obrigado pelos 90 inscritos, vamos agora a 100, depois a 200, depois a 1000, depois a 10 milhões, depois a 50 e assim vai, é bem difícil esse jogo, tem mais cara aqui comigo né, como vocês podem ver, ali ó, mas não sei se eu vou conseguir chegar, parece tão fácil né gente, Vocês podem achar, ah não, vocês podem achar que tá, ah tá, assim é muito ruim, mas só que esse aqui é super difícil, Checkpoints, não sei se esse negócio branco com uma flechinha pra baixo, Sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, consegui passar nos dois, deixa aqui, põe hein, tomito, Eita, buguei, ah não, é assim mesmo gente, só pode voltar, mas vamos lá, oh, Esse negócio branco com uma flechinha, mas que doido né, Tá meio doido esse negócio, eu não tô conseguindo passar dessas faixas, aqui, ai, se vocês acharem que eu faço mais fases, só deixar nos comentários, beleza, Se você joga o bloco, você deve conhecer alguma fase, deixa nos comentários, no nome de alguma fase que vocês querem que eu faço, Que eu vou tentar achar aqui, vem fazer, ah não, por favor, não quero perder agora não, Aê, salvo, agora é só pular, pular, e isso mesmo, conseguimos, tem mais um cara ali, oi, tô quase alcançando, E é muito grande gente, olha aqui, e eu tô mais ou menos, na, na primeira parte ainda, Tem que fazer todo esse zigue-zague, pra depois chegar, num lugar que eu vou subir, Porque ali eu subi, eu desci, se eu tivesse subido, se eu tivesse subido, não, eu subi e desci, mas vamos lá, Ah, tá muito, é muito complicado gente, tem várias fases aqui, né, não tem só parkour, tem escape, não sei daqui, né, É só parkour mesmo, pra falar a verdade, mas também tem outros modos que eu tava testando gente, Que é tipo assim, você tem que, tem que criar uma base, você tem que clicar no armas, Não sei como é que é muito isso, você tem que, tipo isso que eu jogo, isso aqui eu acho que demoraria muito, Porque eu tô conseguindo, será que eu tenho que ir reto? Ah, você vai aqui, ó, depois se você pular, calma aí, pula, e agora se você ir reto, ah, se eu jogo troll, Ou se eu conheço muito nome, deve ser, mas vamos lá, ai, eita, ai, se você gosta de Roblox, deixa nos comentários, Beleza, ai, 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 pera, check point, isso mesmo, ai, a gente tá muito complicado mesmo, Ah, que coisa, Vamos lá, Quase, 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 Chegamos em 30, Isso aqui já é nosso, Trinta stage, né, nossos trinta repoints já, Tô louco, Vamos lá, vamos lá, Tá muito difícil gente, tem hora que, acho que se eu falo desse Roblox aqui, esse comão, chega a ser um pouquinho mais, como é que se fala, um pouquinho mais grande, se não você acaba fazendo isso daqui ó, ops, e erguendo, tem que ser um pouquinho mais, como é que se fala, um pouquinho mais grande, se não você acaba fazendo isso daqui ó, ops, e erguendo, tem que ser um pouquinho mais, como é que se fala, um pouquinho mais grande, Eu acho que tinha que mudar isso, vamos lá, pra cá, agora, pra cá, pra cá, ai não, foi tolado novamente, Isso aqui eu vou ter que dar um pulo, outro pulo, outro pulo, outro pulo, outro pulo, e, ai, vai pular, escadinha, 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 já estou chegando no segundo andar, opa, Chegando a complicações, ai, vamos lá, ah, quase, porque, esse jogo é tão complicado assim, Gosta, falando a toa, porque, esse aqui, pode ser que seja muito fácil para alguns, mas, também, está super difícil, porque, esse jogo, hoje, se você está achando, é fácil, é fácil, qual que eu faço, não é fácil, Então, eu vou colocar, instala Roblox, se cadastra, para você ver, como é que é super difícil, beleza? E tentar fazer uma dessas, faz essa aqui, ai, que você vai ver que não é nada fácil, ainda mais com esses controles super pequenos, e agora, vamos agora, me concentrar, para eu passar dessa parte aqui, que eu fiquei, moscado a ele trola muito mas agora que nesse zigue-zague muito louco ah vamos lá zigue-zague nossa em agora foi medo só que não é quando você virar sua câmera você virar pra onde ele tá indo e jogando como que ele é lento rápido assim é que nem um lego né mas o nome dele é roblox negócio que se eu tiver como criar vou criar junto com vocês eu acho que sabe em alguma live a gente eu não quero pelo menos eu peguei o checkpoint ali estamos nas nuvens faltou um pedaço estou quase vendo gente pelo menos do primeiro estágio tem que passar a gente pelo menos do primeiro estágio não tô assim não tem estágio só que pelo menos do primeiro da hora que eu tenho que eu tenho que passar a gente pelo menos isso estágio 40 já no mínimo daqui até ali vai dar mais uns 10 estágio eu acho calma 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 se concentra o enderson não perde a calma isso aqui é o que agora isso aqui é uma beleza o opa interessante você bate tem que voltar a fala sério vamos escrito é Foi um, foi outro, não posso bater, senão vou ter que voltar desde o começo, e esse negócio aqui é a mesma coisa, gente, não vou poder ir por aqui, por causa que, ai, ah, eu volto, ai, dá uma lerdeza pra voltar, mas você volta, ah, por mais que eu bato, só um, eu nem gostei que jogo bugado, ai, não, foi, mas vamos lá, ai, quase, e agora, isso daqui também é daquele mesmo jeito, será, ai, que bom, pulei no buraco e voltei, ah, fala sério, ah, não, ufa, ainda bem que a gente não voltou, né, aqui tem muito o simbrio nessa parte aqui, porque você pode ir reto só fazendo um zigue-zague, só pegar o time, certo, assim você passa, ah, vamos subir finalmente, que a gente vai descer, o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, gente, só que é bem legal, tá, ai, calma aí, com certeza eu vou estar amando esse vídeo, qualquer que gosta de Roblox, é bem diferente de Minecraft, né, por causa que, né, é bem legal, gente, se você não se ensinar é muito fácil, ah, vou aqui agora no branco, e no outro branco, e no outro branco, e se é que pode, ah, não sei como é pular desse jeito, porque, aí, é, nada simples, aqui, por aqui, esse criador deve ter demorado no mínimo uns três meses para fazer esse negócio aqui, Ah, vamos lá, olha a finura, ah, é fácil, é fácil vírgula, rapaz, quem disse que isso aqui seria fácil? Ai, 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 no último buraco, vamos lá, pula, ai, pula, e agora, deve ter troll esse negócio, sim, é troll, Só um caminho levará, eu acho que é isso, né, ah, só um caminho levará, ah, mas que negócio troll é esse? Verde, era no azul, era no azul, mas é muito troll esse negócio, Era no azul, porque você está indo no vermelho, tá, azul, 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 tá, é o azul, o início não muda, Estamos agora nessas bolas de yoga, ai, é troll de novo, ah, fala sério, bom, antes essa coisa foi amarela, Ah, rosinha, ah, bom, não é troll esse negócio, eu pulei errado mesmo, Ih, temos um player ali, parece que eu vi, mas vamos lá, pelo menos na segunda fase eu tenho que vir, Além disso aqui, esse negócio é um gigante, ele ainda é troll, hein, fala sério, mas ele é bem divertido, ai, 50, eu já falei que ia ser 10, mas não foi 10, ah, ai, ai, calma, 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 vamos lá, Ah, é aquele mesmo esquema, bateu, voltou, ah, quase eu peguei, tá bom, vamos lá, agora é fácil, pula, é fácil, fácil, É, não é tão fácil assim, mas com muitos anos de prática você consegue, quem sabe, né, se você terminar tipo uns 50 anos nesse jogo aqui, Você consiga passar sem perder, e eu voltei? Sim, eu voltei, na última parte eu voltei, que coisa, Sabia que eu tinha voltado, Ai, calma, Ah, por que? Eu pulei em cima desse cheque em ponte, não gosto de coisa troll, Se você não sabe o criador dessa fase, Na verdade eu gosto de coisa troll, eu gosto muito, mas não gosto de coisa quando ela me troça, tudo bem? Tá com uma certa impressão que eu voltei, será? Deixa eu ver aqui, calma, deixa eu vir aqui, É, eu tenho que ir pra lá gente, Na verdade eu tenho que ir pra cá, que burro que eu era gente, Outro troll, na verdade eu perdi um tempão ali, Sendo burro, Hehehe, Pensando que a gente tinha, Ah, o último tinha que ser troll, O último tinha que ser troll, Eu tenho que ir pra cá, que eu tinha perdido, O que? Como assim? Além desse gigante é troll, Ah, Calma aí, Pra cá deve ser, Pra cá, E pra cá, Pupu, Nossa, que negócio doido agora, Gente, tá quase, Quando a gente chegar lá em cima, Eu já paro o vídeo, Ele não fica aí, Não saia, No vídeo ainda, Eu sei que ele vai saber que grande, Opa, E, Legal, Mas só que, Não sai do vídeo ainda, É, tá pouco aí ó, Falta essa parte aqui ó, E depois já era, Subindo nas bolas coloridas, Ah, Ai, Ai, Amarela, Vermelho e amarela, Verde e rosa, Música das artes, Eu não vou parar de cantar, Gorda e ovo, E agora eu só perdi, Eu vou matar esse jogo, O que que é essa maçã aqui? Uh, Não sei se foi feito, Sabe que você tenha gostado, Mas se você quer ver, O final desse parkour aqui, Incrível e gigante, Deixa aí nos comentários, Beleza aí, Tchau, Se inscreva no canal, Para a gente conseguir chegar, A 6 inscritos, Passa no final do acelerando play, Que era o Hugo em criação, Ele é o mesmo, Pessoa no seu nome do canal, E a foto, Escreve lá, E fala que você veio, Pelo Anderson Prog Player, Tchau, Não pausou né, Que coisa, Tchau,